Eu sou o Padre João Carlos, sou pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim. Estou aqui para fazer um convite especial a todo o povo de Guapimirim que nós vamos receber no dia 11 os sinais da Jornada Mundial da Juventude. Nós vamos ter a cruz e o ícone de Nossa Senhora será um marco para a nossa cidade, para as paróquias. E o mais importante é porque não é um evento somente católico. Nós, de fato, precisamos abraçar as pessoas do mundo inteiro porque Nosso Senhor Jesus Cristo veio para isso. Então, no dia 11, às 9 horas da manhã, no antigo posto do Nelson, nós vamos estar unidos com a paróquia de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida de modelo para poder acolher esses sinais. Nós, enquanto paroquianos, enquanto fiéis, enquanto povo de Deus, vamos estar vivendo esse momento forte esse momento único na nossa cidade de Guapimirim. E eu acredito que você não pode perder, não pode ficar de fora dessa. Você deve vir para poder participar conosco. Todas as pessoas que participam dizem isso para o Padre. Padre, é um momento sublime, é um momento ao qual nós realizamos essa experiência com Deus e fazemos essa experiência com Deus também juntamente com os outros. Então, vem viver essa unidade na fé conosco. Você que mora em Guapimirim, não fique fora dessa. Venha participar conosco. Será um dia de semana, mas será um dia realmente da graça de Deus, da bênção de Deus para cada um de nós. E nós que temos a nossa cidade, eu sempre digo isso com esse símbolo muito importante que é o dedo de Deus. Aqui tem o dedo de Deus e nós temos duas paróquias aí com a proteção da Virgem Maria. Uma dedicada à Nossa Senhora da Ajuda e outra dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Então, eu acredito que você não pode ficar fora dessa. Venha participar conosco. Venha receber um pouquinho dessa bênção de Deus, desse ícone que está da cruz, que nos acompanha desde 1984 e o ícone de Nossa Senhora que nos acompanha de 2003 para cá. Venha participar conosco. Eu acredito, acredito nesse convite que estou fazendo a todos vocês. Eu, Padre João Carlos, em nome também do Padre Rodrigo Paroco, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Venha participar conosco. Eu acredito que é um convite de Deus para cada um de nós. Eu acredito na graça de Deus. Venha receber essa bênção. Não fique de fora dessa. Não perca essa experiência. Venha viver conosco essa experiência. Por isso que eu estou aqui fazendo esse convite a todos vocês.